Olá pessoal, eu sou o David e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Funnrace 3D. Já estou no level 51, como vocês podem ver. E antes de tudo, deixem like e inscrevam-se no canal. Vamos começar. Eu odeio as cenas aqui. Exatamente por causa disso. Outro já morreu. Ok, já passei. Este mapa é muito complicado. É muito complicado. Primeiro lugar? Cheguei em primeiro? Não sei, cheguei. Eu sou muito, não sei, comentem aí. Olha um velhote. Anúncios. Olha aí, anúncios. Eu estou bem lá por causa dos anúncios, mas isto aqui, não sei o que é que se está a passar. Mas tem muito anúncio. Outro já foi. Eu também. Burro. E será que eu vou passar? Será? Onde é isto? Ou não? Não? Ah não, ele vai ganhar. Não acredito nisto. Voltei outra vez. Ah não, eu vou fazer outra vez com M com 3. Ah, eu sou sempre no meio. Ai que surtudo. Foi dois de uma vez. Verde, eu vou-te apanhar. Bravo. Ganhei. Primeiro lugar. Ok, próxima corrida. Isto aqui são sempre duas corridas. Tocou, morreu é o outro. Eu falho quase sempre. Mas não quero falhar. E o outro já vai chegar aqui. Como assim? E o outro passou? Passou. Não. Passou. Eu estava mesmo lá. Eu estava literalmente lá. E eu tenho que fazer duas vezes outra vez. Estou a ver que neste vídeo eu só vou chegar para aí no level 53 ou assim, qualquer coisa. Eu já vou perder outra vez, olha aqui. Com muita sorte eu ganhei. Barbie. Oh, não sei-vos. Tchau. Voltei outra vez. Vamos lá para a última corrida d'ora. Bugou tudo. O outro já morreu. Meu Deus do céu. Agora. Já vai. Já era. Ganhei. Finalmente em 4 minutos e meio só fiz um. Só passei um level. Bônus. Bônus. Eu adoro bônus. Apanhei. Morreram uns 3. Meu Deus. Como assim? Estava a dizer 200 moedas e agora está a dizer 198. Eu vou comprar sequins novas. Consegui. Não consegui. Ah, consigo comprar esta dança. A sério? Que dança ridícula. Mas está bem. Ok, pode ser esta. Esta aqui está muito boa. meu Deus do céu. Que complicação. Eu já estou na frente. Os outros não conseguem passar daquela parte que eu passei em alguns segundos. Meu Deus. Responde o meu cozinho. Oli. Oli. Am. Veio comigo. Anúncio outra vez. Burro. Ai, eu também sou muito burro. Passei. Passei. Fica para trás, trouxa. Vai raspar no meu cozinho. Vai. Vai raspar no meu cozinho. Fica para trás, trouxa. Vai raspar no meu cozinho. E o levei outra vez. Não acredito. Fosca-se. Meu Deus do céu. Está muito bugado. Fica para trás, trouxa. E o leva com o meu pé na casa. LOL 12. Liker. Estás a jogar contra mim, Liker. Vai e perde. Perde já. É preciso ter tática nisto. Não é só correr de qualquer maneira. Ó. Assim. E assim. Ah, agora passo. Quando ele está na frente, passo. Claro. Faz sentido. Hoje já era. E eu ganhei. Aleluia. Eu só posso fazer 15 minutos de vídeo. Porque o programa fica muito longo. Como aconteceu ainda há um bocadinho. E depois eu tenho que pôr no meu telefone. E essas tretas. É, consegui. De primeira nunca tinham feito esta cena aqui. Passei. Passei. Está uma gestão então fácil. A sério. O tubi passou comigo. Bela. Ah, eu carreguei. Eu estou a carregar no momento exato. Eu não estou a carregar. Como assim? Como assim? Vocês estão a ver. Eu estou a saltar no momento exato. Mas não está a dar. Finalmente, né? O outro fica para trás. O outro não está a fazer nada. Nem se está a mexer. Ai, ai, por muito pouco. O outro ainda está no mesmo. O que é de ali atrás? Anunciou. Tchau. Voltei. Bobi. Olha, os outros já foram contra a coisa. Aqui tem que ser diretamente. Aqui passa-se normalmente. Oh, não. Os marteles são muito complexos. Se eu fosse mais um bocadinho para a frente, levava com o martelo na testa. Mas com certeza. O Bobi foi embora. Tadinho. O outro já foi esmagado. O que é? Eu fui ao mesmo tempo. Agora eu vou perder, não é claro? Jogar injusto eu também consigo. Ai, meu Deus. Agora eu vou fazer duas vezes isto outra vez. Contra o faiolas. Agora eu passo. Contamos em três, eu passo. Só contamos em dois. Não passo. Ai, que negros. Ai, que negros. Passei. Em primeiro. Ainda por cima. Ok, eu vou ficando... Ok, não. Vou acabar este nível aqui. Treta. Já morreu. Ele não se chama treta, tá? Eu fui mais longe demais. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não. Fui contra o coiso. E ele já vai ganhar. É... 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 Através do faiolas. Vou só jogar mais uma vez. Depois eu paro. Ai, eu também fui muito burro. Eu carreguei o jogo de mescara. Opa. Está a lagar um bocadinho. Opa. Eu não estou a fazer nada, pessoal. Isto aqui é que está a gravar. Enquanto está a gravar, se calhar, buga um bocadinho. Ok, é igual. Já não me apetece jogar mais. Eu já perdi, provavelmente. Porquê que eu passo sempre tão fácil e agora não estou a passar? Ok, é igual. Fiquem bem. Deixem like. Subscrevam. Inscrevam-se no canal. Ou como vocês queiram dizerem. Anuncio. E até a próxima. Tchau.